Olá pessoal, essa música é O Meu Jeito de Amar de César e Paulinho Um grande sucesso dos anos 80 Onde foi que eu errei? Se há mistério eu não sei Só sei de mim que não vou mais me machucar Meu olhar diz que sim Coração diz que não Minha boca sorri forçando para não chorar O meu corpo te quer Um desejo total Mas meu orgulho não te pede pra ficar Eu te afogo nas lembranças Eu busco forças na esperança Que você chegue me pedindo pra voltar Eu me naufrago em seu suor Qual um barquinho de papel Eu busco estrela nos teus olhos Eu mirambuzo no teu mel Eu faço tempo pra você E vou correndo me entregar É pena que você não entende O Meu Jeito de Amar Onde foi que eu errei? Se há mistério eu não sei Só sei de mim que não vou mais me machucar Meu olhar diz que sim Coração diz que não Minha boca sorri forçando para não chorar O meu corpo te quer O meu corpo te quer Um desejo total Mas meu orgulho não te pede pra ficar Eu te afogo nas lembranças Eu busco forças na esperança Que você chegue me pedindo pra voltar Eu me naufrago em seu suor Qual um barquinho de papel Eu busco estrela nos teus olhos Eu mirambuzo no teu mel Eu faço tempo pra você Eu vou correndo me entregar Eu vou correndo me entregar É pena que você não entende O Meu Jeito de Amar Eu me naufrago em seu suor Qual um barquinho de papel Eu busco estrela nos teus olhos Eu mirambuzo no teu mel Eu faço tempo pra você Eu vou correndo me entregar É pena que você não entende O Meu Jeito de Amar